Quem não gosta aí de jogos de tiro? Bom, eu gosto bastante de jogos de tiro aqui no Roblox, até porque tem bastante jogos muito legais e criativos até, e muita gente também já viu aquele meu vídeo lá listando jogos de FPS aqui no Roblox. Somos que como muitos acabaram falindo entre aspas, porque não eram jogos tão conhecidos e não tinha muitos players, apesar dos jogos serem bastante interessantes e legais, eu vou listar jogos que tem bastante players e são interessantes demais aqui no Roblox. São jogos muito divertidos pra você jogar aí nessa quarentena, quando você não tá fazendo nada aí, enquanto você espera ter a sua vacina aí no seu braço, beleza? Então, hoje eu vou listar pra vocês, galera, jogos de tiro barra FPS aqui no Roblox. Então, mano, aproveita e assiste esse vídeo até o final, se inscreve no canal se você não for inscrito, mano, me ajuda a chegar aos 30 mil inscritos e a gente já pode ir pro vídeo. Então, bora pro vídeo, vai! Big Paintball é um jogo de paintball gigante. Basicamente, todo mundo tem armas de paintball, enquanto você tem que abater o seu adversário, que é o seu inimigo. Geralmente, você vai ser a cor azul ou vermelha, e assim fica bem fácil de identificar quem é seu inimigo e quem não é. É um jogo muito divertido. Eu, pessoalmente, não gosto de jogar muito, porque eu não curto muito esse estilo de jogo. Pra mim, é um jogo até que bastante bagunçado, não é tão organizado assim. Até porque é um jogo que... É um jogo com muita gente, eu não gosto de jogo assim, mas é interessante. Pra você zoar, meu amigo, é muito, muito interessante mesmo. Pra mim, é um jogo muito top mesmo, né? Tô aqui, ele ganhou um prêmio em 2019, e pra mim foi merecido. Apesar que eu também não gosto de jogo assim, mas eu costumo jogar de vez em quando, às vezes pra passar o tempo, por mais que não seja o meu estilo favorito. É um jogo, no entanto, um dos melhores jogos que eu já joguei, entre aspas, aqui de FPS. Paintball também, porque a inovação foi muito boa, você coloca Paintball no dia que a gente joga Paintball, né? Por isso mesmo, eu fiquei com o Big Paintball nesta lista. Então é por isso mesmo que eu escolhi o Big Paintball. Bom, não pode faltar nesta lista aqui o Arsenal. Nunca se deve faltar numa lista de jogos de FPS e tiro no Roblox o Arsenal. Eu sei que tem bastante gente que tá saturado, mas é um jogo muito bom de tiro FPS. Um dos melhores jogos que tem, tem vários modos criativos, tem atualizações recorrentes, isso que é muito bom, importante também, pra não saturar o jogo. Mas é um dos melhores jogos de tiro FPS que tem hoje no Roblox. Então eu recomendo bastante se eu jogar o Arsenal, porque é um dos melhores jogos que tem, não tem nem condição, é basicamente isso. E também tem rolando bastante campeonato de Arsenal. É um dos melhores jogos que tem, bastante campeonatos ativos, e é isso, é basicamente isso. É um dos melhores jogos que tem, tem vários modos, vários tipos de armas, e acaba sendo bastante inovador também, porque quando ele chegou, ele não chegou com... Ele chegou mais com uma promessa só, né? Que hoje é, sem dúvidas, o melhor jogo de FPS que temos no Roblox. Sem dúvidas nenhuma. Aproveita e comenta aqui embaixo qual jogo de FPS que você mais gosta no Roblox, porque eu vou tentar colocar ele na próxima lista, beleza? Também rola bastante campeonatos com gringos, que é youtubers gringos, jogando com também developers, até pessoas comuns. Então é bastante inovador mesmo. Eu gosto bastante desse tipo de coisa, que interage a parte de desenvolvimento com a parte de youtubers. Isso é interessante, uma competição entre youtubers e developers. Mas também é interessante a parte que vai começar a ter em outros países com mais frequência, eu acho. Provavelmente vai vir um campeonato aqui pro Brasil. Eu espero que venha, porque é muito interessante, mano. É muito, muito interessante mesmo. E o jogo, ele permite esse tipo de campeonato. Ele é muito mais fácil de fazer um campeonato diferente de alguns outros jogos de FPS. Até porque ele não é tão limitado assim. Ele é um jogo que não é limitado, e é um jogo que oferece vários modos, vários recursos. E pra fazer um campeonato não é muito difícil. Basta ter a organização padrão. Então, é basicamente isso. O Arsenal é um dos melhores jogos. Recomendo você jogar, obviamente. Não pode faltar nessa lista. E é isso. Eu sei que tem muita gente que não consegue jogar CS, porque o computador lá não aguenta, né? Mas o Conte Blocks é um CS só que no Roblox. Eles já vão atualizar, vão fazer um novo CS, um novo Conte Blocks, né? Mais fácil de dizer. Bom, é um dos melhores jogos que tem, mano. E, ó, já me reconheceram ali no chat, velho. Acontece bastante aqui no Conte Blocks. E a chance de você me encontrar aqui é grande, velho. Então, jogar aqui é muito top, mano. Até porque se o seu computador não aguenta, velho. Eu recomendo vir aqui. E se o seu computador continuar não aguentando ainda, mano, aí eu recomendo vocês fazerem o procedimento de tirar o lag do Roblox, igual eu ensinei naquele vídeo. O problema é que jogar e falar é meio complicado, né? Mas beleza, mas beleza. Pessoalmente, não é um jogo que eu sou muito bom, mas eu prefiro jogar CS, pessoalmente, porque lá eu sou até um pouquinho melhor. Mas é isso. Recomendo bastante. Só manda cuidado com os hackers, que tem bastante. E também cuidado que muita gente, mano, acaba trollando o seu time. Seu time pede um round, seu time todo sai, mano. Isso daí não tem muito como evitar. Mas é isso. É um dos melhores jogos que tem. E recomendo bastante. Então, é isso. Valeu, falou e fui. Até mais e tchau! Ali, ó, fui o que mais matei, mano. Confia. Falei que eu não tô focado, velho. Eu sou o que mais mato.